Olá pessoal, quero trabalhar com vocês a preparação de soluções em que você tem uma concentração molar definida, certo? Então o que vem a ser essa concentração molar e por que nós estamos interessados nela? Já teve um vídeo anterior em que a gente discutiu a concentração comum, aquela em que aparecia massa de soluto por volume de solução. Então, embora seja bem fácil de conhecer aquela concentração, de determinar ela porque só envolve pesagem e medida de volume, ela não nos serve para todas as aplicações, principalmente na química. Muitas vezes você não vai poder utilizar simplesmente essa medida de concentração. Então, você vai precisar usar uma outra chamada concentração molar ou molaridade, que é a quantidade de substância, normalmente chamada também de número de mols e simbolizado pela letra N, certo? Por unidade de volume. Então, enquanto que a concentração comum eu representava lá com o C maiúsculo, e era a massa de soluto pelo volume da solução, aqui eu estou trabalhando agora com a concentração molar, e eu vou representar então com o C minúsculo, que é N, a quantidade de substância, o número de mols, dividido pelo volume, certo? Então, para a gente ter uma ideia um pouco mais palpável do que isso significa, eu separei aqui uma quantidade de açúcar, ou sacarose, como a gente chama na química, o açúcar da cana, eu pesei aqui uma massa de 17,1 gramas desse açúcar, e eu também separei aqui uma quantidade de sal, cloreto de sódio, eu pesei uma massa de 11,7 gramas. Então, se você olhar para os dois, não sei se para ti parece uma quantidade diferente de cada um, aos meus olhos, esse açúcar aqui parece estar mais cheio, tem maior quantidade, visualmente parece ser uma maior quantidade do que de sal, certamente 17,1 gramas é uma massa maior do que 11,7, mas, no conceito de química, quando eu falo quantidade da substância, eu estou me referindo ao número das partículas daquela substância. Para que a gente tenha uma ideia, assim, para tornar um pouco mais concreto, imagina uma seguinte analogia. Eu tenho ali, imagina que eu tenho um grupo de oito pessoas. São oito pessoas adultas, fisicamente grandes, fortes, são atletas, talvez. Essas oito pessoas, cada uma delas pesa 100 quilos. Então, o conjunto tem 800 quilos, certo? É uma massa considerável. Agora, imagina do outro lado, eu tenho 10 pessoas. Só que essas pessoas são crianças. E cada criança daquele grupo tem a massa de 40 quilos. Então, 10 crianças de 40 quilos, cada uma dá 400 quilos. Então, tu percebe qual dos grupos tem mais gente? Oito pessoas ou dez pessoas? Tem mais gente no grupo de dez. Só que a massa, né, a maior quantidade de massa é no grupo dos oito atletas ali. Talvez se aqueles oito subissem no elevador, desce ali uma pane ali, ele não ia aceitar subir as pessoas. Enquanto que aquelas dez crianças, certamente um elevador ia aceitar subir. Então, da mesma forma, né, só porque tem maior massa de açúcar, não quer dizer que tenha maior quantidade de partículas de açúcar. Para a gente saber qual desses dois está em maior quantidade, eu vou precisar fazer um pequeno cálculo em que eu vou lidar com a massa molar da substância, certo? Então, eu preciso entender qual é a menor unidade, qual é a partícula, a unidade fundamental da substância sacarose. É a molécula de sacarose. E a molécula de sacarose, ela tem uma estrutura bastante grande, complexa, tem dois anéis, tem uma porção de átomos de carbono, de hidrogênios, grupos OH, enfim. Se eu olhar a fórmula, está aí, C12, H22, O11. E com isso aqui, e mais informações de massa, que tu pega na tabela periódica, você consegue descobrir a massa molar dela. Então, em outras palavras, tua tabela periódica vai te mostrar carbono, com a massa 12, hidrogênio com a massa 1 e oxigênio com a massa 16, certo? Os números são esses. Então, você vai fazer a massa molar da seguinte maneira, 12 vezes 12, para dar a massa do carbono, 22 vezes 1, a do hidrogênio, 11 vezes 16, a do oxigênio. Soma tudo, e tu tem um total 342. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que um mol de açúcar, um mol de sacarose, vai ter a massa de 342 gramas. Então, uma maneira de representar isso, é falar, ou escrever, massa molar, isso simboliza com M maiúsculo, muitas vezes se bota uma barra em cima também, massa molar é igual a 342 gramas por mol. Tá bom. Agora, como é que eu prossigo a partir daí, o meu cálculo, para saber a quantidade de açúcar? A quantidade de sacarose, da substância sacarose que está ali no potinho. Bom, tu tem que trabalhar com aquela equação que relaciona a massa e a quantidade de substância. E a dica é, se tu olhar para a expressão da massa molar, as unidades já te dão uma dica, certo? Tu tem que construir uma equação que tenha massa molar, massa da substância e a quantidade da substância. E tu percebe que se tu olhar para a unidade da massa molar, está ali gramas sobre mol, então é porque é uma massa dividida por uma quantidade em mols, certo? Então, a equação que relaciona vai ser massa molar é igual a M de massa pelo N de número de mols, de quantidade de substância. Então tá, essa é a equação básica que a gente trabalha. Se eu tivesse querendo calcular a massa a partir da quantidade de substância, eu deslocaria na equação o denominador e ficaria massa igual a massa molar vezes N, quantidade de substância. Agora, como a massa já foi conhecida, foi obtida na pesagem, e a massa molar eu também conheço, só me falta chamar, encontrar, só falta achar o número de mols, a quantidade da substância. Isola o N. O que que tu encontra? N igual a massa sobre massa molar. Então tá, vamos fazer o cálculo e descobrir quanto açúcar, quanta sacarose tem no potinho. Vou pegar, escrever N igual massa 17,1 gramas dividido por massa molar 342 gramas por mol. Eu consigo cancelar grama com grama o resultado disso aqui 0,05 tu percebe que aquele mol que tava no denominador dentro do denominador né, denominador do denominador ele vai, né, então, mol lá em cima. Então vai ficar 0,05 mols. Essa é a quantidade de substância. Como a gente tá trabalhando com um número pequeno 0,05 mols, eu acho, né, pessoalmente, uma preferência pessoal, acho mais conveniente trabalhar com milimols. Certamente, tu tu sabe que o prefixo mili, ele representa, né, uma milésima parte de alguma coisa. Por exemplo, se você tem uma garrafa de um litro de água é claro que isso são mil mililitros. Se tu tem um comprimento de um metro são mil milímetros. Da mesma maneira, se eu tiver um mol de alguma coisa são mil milimols. Se eu tivesse 0,100 mol, isso é mesmo que 100 milimols. Ou 0,050 mol é 50 milimols. Que é o caso aqui. Então, a gente tem uma quantidade de açúcar, uma quantidade de sacarose, que é de 50 milimols. Fechou? Então tá. Se tu me acompanhou até aqui, compreendeu tudo, tu não deve ter dificuldade em desenvolver um cálculo semelhante pro cloreto de sódio do segundo potinho aqui. Certo? Então, como é que você vai trabalhar? Você vai relembrar da tua tabela periódica. Sódio 23 a massa. Cloreto ou elemento cloro, melhor dizendo, 35,5. E qual é a menor unidade, qual é a partícula do cloreto de sódio? O cloreto de sódio não tem uma partícula. A menor unidade dele, né, seria um átomo de sódio acompanhado de um átomo de cloro. Então, a unidade é apenas um do sódio e um do cloreto. Então, tá. Calcula aí a massa molar e lembra que a massa dessa amostra é 11,7 gramas. Determina qual é a quantidade da substância cloreto de sódio. Pausa o vídeo e faz o teu cálculo. Pausou? Fez? Então, vamos ver como é que dá. Você deve ter encontrado a massa molar igual a 58,5 gramas por mol. Então, tá aí a massa molar. A massa em si dá a amostra 11,7 gramas. Concorda? Então, aqui dentro você vai ter a quantidade de substância N igual a massa sobre massa molar e isso vai dar 0,2 mols. Certo? Ou ainda 200 milimols. Né? Porque 0,2 vezes 1.000 dá 200. Então, 0,2 mols é o mesmo que 200 milimols. Então, tá. Agora vocês têm condições de entender qual das duas amostras está em maior quantidade. É o açúcar, é a sacarose, ou é o cloreto de sódio? É o cloreto de sódio que está em maior quantidade e é uma quantidade inclusive quatro vezes maior. Certo? Então, se você só olha para o potinho parece que tinha mais açúcar, mas no sentido químico de quantidade de substância em unidades básicas, quantas unidades básicas tem mais maior número das do sal. Então, tá pessoal, feito isso eu quero fazer as soluções. Uma solução da sacarose em água e outra do sal. E para isso eu vou no caso da sacarose eu vou querer 100 ml de solução. Como é que eu tenho que proceder? Por acaso eu vou medir 100 ml e jogar isso em cima do sal e misturar? Tem um erro aí. Qual é o erro? O erro é que se eu botar 100 ml de água em cima do material sólido o total vai dar um pouco mais do que 100 ml se não é isso que eu quero. Eu quero ter 100 ml da solução. Então, o que eu devo fazer? Bom, eu devo pegar colocar esse sólido dentro de um pouco de água dissolver e aí elevar o volume até 100. É exatamente isso que eu vou fazer. então o nosso açúcar está aqui o nosso açúcar e para que a gente possa enxergar melhor a solução eu vou colocar um pouquinho de corante alimentício vermelho bem pouquinho mas como a cor é forte fica bem visível então um pouquinho de água e agora a gente dissolve aqui bom isso dissolvido passo para cá um pouquinho mais de água só para lavar não deixar nenhum restinho de material está aí 100 ml dessa solução então a solução de sacarose contém quantidade de substância de soluto 50 milimols certo o volume da solução 100 mililitros certo qual é a concentração concentração é a quantidade do soluto N pelo volume da solução V então a gente deve desenvolver esse cálculo e chegar eu vou escrever C igual a 50 milimols dividido por 100 mililitros de acordo de acordo quanto é que é 50 sobre 100 é 0,5 então a concentração é 0,5 milimol por mililitro tá bom isso aí já é um resultado final se eu quiser pode escrever de outro jeito cara percebe que mili no milimol mili no mililitro poderiam ser cancelados entre si então dá pra escrever concentração igual a 0,5 mol por litro além disso mol por litro tem um sinônimo que é molar certo o símbolo M maiúsculo então você tem essa unidade de concentração chamado molar então você pode escrever concentração igual 0,5 molar então percebe que essas três unidades de concentração são sinônimas na verdade certo então tá feito pessoal se tu compreendeu bem esse cálculo tu vai conseguir fazer um cálculo semelhante pra solução de cloreto de sódio que eu vou preparar agora então tá aqui o nosso cloreto de sódio eu vou pegar e colocar num outro becker um pouquinho maior pra que a gente possa visualizar bem a solução eu vou colocar um pouquinho de corante alimentício dessa vez eu vou colocar do corante amarelo e eu vou fazer um volume de 250 ml de solução então começo aqui uma pequena quantidade de água depois eu vou transferir e completar o volume até 250 então aqui vamos colocar na proveta de 250 completar até a marca tá aí 250 ml da solução de cloreto de sódio cálculo de concentração vamos calcular ou melhor dessa vez quem sabe tu tenta calcular sozinho dados a massa era 11,7 gramas então a gente calculou que a quantidade de substância era de 200 milimolts e o volume é 250 mililitros calcula por favor a concentração e bota nas unidades adequadas fez o cálculo o que que tu encontrou 0,8 molar ótimo se encontrou isso tá ótimo sim porque 200 milimolts dividido por 250 mililitros dá 0,8 milimol por mililitro isto é o mesmo que 0,8 mol por litro ou ainda sinônimo 0,8 molar fechou? então tá pergunto quando você olha para essas duas soluções aqui você conhece elas qual das duas é a mais concentrada? o que que tu responde? pois é né gente a tua resposta deveria ser depende porque se estão te perguntando em concentração molar é uma coisa mas em concentração comum talvez seja outra coisa e vamos ver a solução do açúcar em concentração molar 0,5 molar 0,5 mol por litro do sal é maior é 0,8 molar certo? então em molaridade a concentração do sal né é maior a solução de sal é a mais concentrada das duas porém se te perguntam em questão de massa em questão de concentração comum vocês lembram que a solução de açúcar tinha né uma maior massa de açúcar e tu percebe que essa massa maior está num volume menor então é óbvio que essa concentração aqui do açúcar a concentração comum do açúcar vai ser maior certo? em termos massa sobre volume é o açúcar que é o mais concentrado agora em termos de quantidade de substância ou concentração molar a mais concentrada é essa aqui do sal fechou? então tá gente pra finalizar esse vídeo quero propor um exercício um pequeno desafio aí que é você relembrar as três fórmulas que a gente viu a fórmula da concentração comum a fórmula da concentração molar a fórmula que define massa molar e trabalhar com elas pra construir a equação que converte concentração molar em concentração comum então eu quero que tu desenvolva uma equação que me dá a concentração comum certo? a partir da molaridade c minúsculo e da massa molar do soluto é o M grande pausa o vídeo e tenta fazer isso e se por acaso tu conseguir fazer essa dedução tu pode testar a tua fórmula quero que tu teste a tua fórmula calculando a concentração comum do sal que tá aqui e tu vai ter que achar se tiver tudo certo 46,8 gramas por litro então tá pausa o vídeo e tenta fazer isso pausou o vídeo fez? tá bom vamos vamos ver como é que se resolve essa questão então o que que ocorre? você tem a definição de massa molar certo? ela é massa pela quantidade de substância M sobre M concentração molar é a quantidade de substância sobre volume correto? N sobre V talvez tu perceba que multiplicando as duas uma pela outra você tem duas frações que multiplicam e você pode cancelar a quantidade de substância N de uma cancela com N da outra resultado ficou a massa do soluto pelo volume da solução que é a concentração comum consequentemente a concentração comum é a massa molar do soluto vezes a concentração molar certo? vamos ver se isso tá dando aquela resposta que eu falei no caso da solução de sal massa molar do sal 58,5 gramas por mol certo? concentração molar do sal nessa solução 0,8 mol por litro multiplica as duas coisas e tu acha pega a calculadora 0,8 0,8 vezes 58,5 46,8 gramas por litro certo? então tá aí a concentração comum eu poderia né ter feito de outra maneira? sim poderia eu poderia ter lembrado que a massa total de sal aqui é 11,7 gramas e dividir pelo volume que é 0,25 litros 11,7 sobre 0,25 ainda vai dar 46,8 gramas por litro fechou? então tá então você tem aí algumas equações que são bem úteis vale a pena conhecer e guardar elas e usar tá bom? abraço e aí e aí